RFI convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Lúcia Helena Monteiro Machado, mineira de Belo Horizonte, autora de diversos guias turísticos que dão sempre um contexto histórico e cultural dos lugares que ela visita. Olá, Lúcia Helena, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. O prazer é todo meu. Lúcia Helena, a senhora tem uma trajetória rica, diversificada, a senhora é ex-bailarina, psicóloga e hoje uma autora, não só de guias turísticos, mas de obras, de livros de memórias e diversas obras. E a senhora está aqui em Paris se preparando para uma viagem, para festejar os 80 anos da senhora, que a senhora está indo para a Rússia, é isso? A Rússia é um lugar que eu não conheço, que eu gostaria muito de conhecer, então vou aproveitar, vou a São Petersbur, Nova Gorot e Moscou. Então, antes de começar pela Rússia, vamos voltar, fazer uma volta no tempo e escrever, e falar um pouquinho sobre os livros que a senhora publicou, são guias sempre com contexto histórico, cultural e de países essencialmente europeus, né? A senhora fez um guia sobre a França, outro sobre o Paris, sobre a Itália, sobre a Espanha. Vamos começar, que a gente está em Paris, vamos começar, então, por Paris. A senhora é autora do guia que se chama Paris para os Brasileiros, que já está na segunda edição. Lúcia Helena, o que mais seduz os brasileiros aqui em Paris? Olha, essa história de viajar é um pouco complicada, inclusive, quando o meu editor exigiu esse nome, Paris para brasileiros, eu não queria, porque eu falo que não existe um Paris para brasileiro, um para alemão, um para americano, então, Paris é Paris, é uma cidade universal, uma cidade do mundo, né? Uma cidade, a capital do mundo, vamos dizer assim. Então, eu acho que o que seduz em Paris mais, as pessoas da minha geração, é que foram muito influenciadas pelas leituras dos livros franceses. A gente foi influenciada pela França desde a infância. Atualmente, a influência é americana. Os jovens têm toda uma influência americana. Mas, na minha geração, a influência era toda francesa. Dos escritores franceses, da vida francesa, da língua francesa. Então, isso aí é que as pessoas procuram esse mundo que elas aprenderam na literatura, principalmente. Então, para aconselhar, alguém que está chegando, qual seria o lugar que a senhora prefere em Paris? O que mais traduz essa carga de história, de cultura, que faz parte da geração? Bom, é o centro de Paris, que é a Idela Cité, com a, infelizmente, agora incendiada Notre Dame. Paris começou ali. Então, dali, o entorno todo, o Marré, o Quinto Arrond de Simão, o Sexto Arrond de Simão, são os lugares realmente que eram frequentados pelos intelectuais franceses. Então, é um lugar que acho que tem que se conhecer primeiro. Aí, depois, é que vêm as outras maravilhas que existem na cidade, que são várias. Não vamos enumerar todas, a Place de la Concorde, a Champs-Élysées, enfim, a Torre Eiffel, os vários teatros, as várias salas de concertos, coisas demais. E eu costumo dizer que a pessoa sabe como viajar se ela sabe por que viajar. E eu tenho um texto aqui, que você vai me permitir ler, que é da Cecília Meirelles, que é uma poeta que eu adoro, e ela fala tudo a respeito de viagem nesse pequeno texto. Ela diz o seguinte, É bonito. Não é lindo? É muito bonito. E a senhora aconselha também, a Cecília Meirelles fala também de descoberta, a senhora aconselha também locais nas cidades em Paris que são totalmente distantes dos locais turísticos, não é isso? Tem, as pessoas querem conhecer a Torre Eiffel, o Louvre, o Museu d'Orsay, sendo que tem outros museus maravilhosos que as pessoas às vezes pedem, como o Marmotin, o Jaquemar André e vários outros. O Museu da Vida Romântica, que é tão pequenininho e tão romântico. Tão lindo, tão romântico, tão desse espírito da intelectualidade francesa ali. E tem os parques, que eu acho todos maravilhosos, o Monceau, o Bichamon, todos os parques que são lindos. Eu e meu marido tínhamos esse hábito. De manhã, a gente acordava, ele comprava o jornal, eu levava um livro e nós passávamos a manhã num parque, lendo jornal, lendo livro. Era a nossa manhã em Paris. Agora, o que a gente deve evitar em Paris, Lucelena? Não sei, eu não sei se tem lugares. Bom, atualmente tem o problema do sábado, das manifestações na Champs-Élysées. Então, eu acho que sábado na Champs-Élysées é um lugar a ser evitado atualmente. Mas é uma coisa de atualmente, não é uma coisa permanente, né? E não sei se tem alguma coisa a ser evitada. Tem um comportamento, talvez, que possa ser aconselhado aos brasileiros que estão chegando, por exemplo, quando um garçom de café vem servir alguma coisa, como se expressar, ou sempre dizer bonjour quando se entra em uma padaria. Todas essas dicas também estão nesses livros. Isso é importantíssimo. Eu me lembro que meu marido foi comprar o Liberration, que era o jornal que ele gostava, e ele chegou na banca e falou com o sujeito, Lê-Li-Bê, e o cara não entregava o jornal a ele. Aí, depois de uma terceira vez, o sujeito falou com ele assim, Lê-Li-Bê, s'il vous plaît? Isso foi uma das primeiras vezes que a gente aprendeu que o sujeito, o merci, são coisas que não podem deixar de ser ditas na França, quando você fala com qualquer pessoa. Infelizmente, a gente não pode falar de todas as cidades, a Itália, a gastronomia, a Espanha, sobre tudo que a senhora escreveu. Mas eu gostaria de saber, e agora, Lucilena? A senhora está indo para a Rússia. A senhora teria a intenção de continuar, talvez, fazendo roteiros para a terceira idade, que para alguns seria a melhor idade? Não, eu, quando faço roteiros, eu faço para mim e para as minhas amigas. Eu faço, por exemplo, eu fiz um resumo histórico grande da Rússia, com todas as coisas que deviam ser vistas. O Novo Gorod, por exemplo, foi uma cidade que foi posta porque é a cidade do Alexandre Nevsky. É a cidade que era a capital da... A capital não existia, mas era a cidade mais importante da Rússia no século XIII. Então, eu acho que a gente tem que saber aonde está indo, por que está indo. O porquê antes. Por que eu vou lá. Aí, depois, a história tem que ser conhecida quando se vai em algum lugar. E o que vamos ver nesse lugar? Uma escolha realmente seletiva. Por que esse lugar é importante para mim? Muito obrigada, Lúcia Helena Monteiro Machado, escritora, psicóloga, que nos concedeu essa entrevista aqui na Rádio França Internacional. E boa viagem! Obrigada, obrigada a vocês. Foi um prazer.